Olá pessoal bem hoje eu tô aqui para tá lançando para vocês uma série de vídeo aulas que eu vou estar disponibilizando aí no meu Face e no meu site né que vocês agora já estão sabendo é no final do vídeo eu vou colocar o endereço do site onde vocês vão estar podendo comprar né os as vídeo aulas e para esse lançamento eu vou dar algumas diquinhas aqui que eu separei aqui na minha mesa para vocês e vou ensinar uma flor bem bonitinha para vocês estarem fazendo na unha das suas clientes tá então assim eu costumo dizer que para que a gente tenha um bom trabalho um bom resultado a gente tem que ser muito persistente tá insistir muito se você percebe que o seu traço não tá do jeito que você gostaria você deve persistir você deve treinar nem que você tenha que passar noites e noites treinando antes de você levar para sua cartelinha aquele esse desenho que você tanto quer ou você levar para a unha da sua cliente então assim meninas não desistam treinem muito treine em tamanho maior no papel depois treine em cartelas treine nas unhas das amigas na unha da mamãe da irmã é não tem ninguém por perto treine nas suas próprias unhas é se você é canhota faz na mão esquerda se não é se é destra faz na direita mas não deixe de treinar não desista tá porque com certeza eu garanto para vocês que a perfeição faz o treino vai chegar a perfeição isso eu digo por mim que no começo eu também tive muita dificuldade mas a minha persistência a minha vontade de chegar aonde eu quero é que faz com que cada vez mais eu busque eu treine eu passe noites e noites em claro estudando para para o que vocês vê aí no meu face quando eu posso tá então assim ó é nessa estreia né desse vídeo aula um que eu vou estar disponibilizando inteiramente grátis para vocês no meu face para mim as amigas que me acompanham desde lá do começo para quem me acompanha da época do orcute que sabe que eu já trabalho nisso muitos anos sabe que a minha estrada não é pequenininha já percorri muitas coisas é as minhas clientes antigas as minhas novas clientes as minhas alunas minhas ex-alunas né então a todos vocês eu vou estar ensinando uma flor hoje muito linda é que geralmente vocês me pedem muito por mensagem eu tô vendo que o famoso copo de leite que era o que vocês tinha dificuldade graças a Deus agora vocês já estão fazendo graças ao vídeo que eu postei então assim é eu vou começar começar agora dando uma dica para vocês tá de como vocês trabalharem diretamente na cartela tá ou então diretamente na unha da cliente então assim é eu costumo é antes de fazer qualquer desenho na cartela né como vocês podem ver eu utilizo essa cartelinha aqui que tem o meu nome é uma cartelinha personalizada que vem como endereço do meu face meu e-mail atrás o modo de aplicar tá tem aqui tudo meu essa cartelinha é várias pessoas é no facebook elas vendem né algumas gráfica algumas pessoas eu particularmente eu indico uma pessoa que é minha amiga muito querida de minha inteira confiança que é a para a cida adesivos tá é quem não tiver ela ainda pode me procurar no face que eu passo o link do face dela para vocês e assim eu só cumpro com ela tá e é somente ela que eu indico porque eu confio nela né sei da idoneidade dela né sei da idoneidade dela da honestidade dela então assim se alguém se a a Amanda tá indicando tal pessoa é mentira eu não indico outra pessoa a única que eu tô indicando é a cida tal os meus cartões eu compro somente com ela a qual a qualidade muito boa tá é e assim eu gosto de trabalhar no cartão dessa forma antes de eu estar fazendo desenho eu procuro tá passando uma de mão de base fosca tá é essa base fosca porque quando a gente faz a matização que a gente vai fazer é o nosso desenho se você passa diretamente na cartela ou se você passa diretamente é você passa um esmalte incolor e você vai fazer seu desenho muitas vezes a tinta ela fica aberta ela se abre ela faz bolhas e quando você utiliza uma base fosca embaixo do desenho o seu desenho fica perfeitinho e a gente que agora trabalha muito com on stroke é maravilhoso não tem coisa melhor então assim ó é eu utilizo esse daqui o mate plus da big tá eu utilizo quando eu não acho esse eu utilizo esse daqui o da anita tá é sempre base fosca tá é aquele aquele efeito fosco que dá na unha não é aquela base cetim né que se chama que ela tem essa coloração não é essa gente é base fosca é que dá o efeito fosco completamente fosco na unha tá ela não tem brilho nenhum existe de outras marcas tendo a colorama tem é da risqué é que no momento eu não tenho aqui para poder estar mostrando para vocês porque aqui na minha cidade eu não tenho encontrado o que eu encontro é esse nesse daqui nessa daqui eu tô pagando três e cinquenta esse vidrinho de 15,5 ml tá e esse da anita de 10 ml eu tô pagando sete reais então assim eu dou preferência para esse que é mais baratinho quando eu não encontro de jeito nenhum eu vou atrás do danita que eu sei que eu encontro tá então assim a gente vai pegar essa base a gente vai passar em cima do nosso desenho assim ó uma camada fininha tá camada não precisa ser grossa ó vocês viram que eu molhei lá uma única vez e uma única vez virando o pincel e eu passei nele aqui todinho vou colocar aqui e vou passar aqui embaixo também ó e nos outros vídeos eu vou tá ensinando vocês a estarem fazendo em outro tipo de cartelas tá se você não quiser não poder tá fazendo nessas cartelinhas aqui existem outras formas que eu vou tá disponibilizando para vocês também ó e aí a gente deixa secar tá e uma outra dica que eu quero dar para vocês também é um efeito de fundo muito lindo que eu gosto de fazer nas minhas cartelas também eu vou pegar aqui a outra enquanto essa daqui seca e vou fazer é esse efeito perolado tá isso daqui é uma fabricação que eu mesma faço tá e que agora vou ensinar vocês também e nos próximos vídeos vou estar dando outras dicas também é uns truques que eu tenho tá vou ensinar vocês a tá utilizando carimbo pra quem ainda não sabe utilizar carimbo vou ensinar vocês a tá utilizando a tinta correta é vou tá ensinando vocês a como tá utilizando pincel limpar pincel ao usar o gel matizador tá então vamos lá aqui eu tenho um vidrinho de esmalte ó paguei 85 centavos nele tá em lojas que vende de embalagens tá aqui eu vou ter aqui também sombra de olho ó eu tenho várias cores aqui vários modelos de sombra de olho então aqui eu vou escolher é uma dessa daqui vou escolher essa daqui não essa daqui eu já tenho vou fazer outra eu vou escolher essa daqui para tá fazendo é esse essa base aqui para mim tá fazendo meu fundo brilhante um fundo perolado eu não sei se vocês já ouviram falar de uma sombra chamada asa de borboleta esse é o nome do qual vocês vão ter que ir atrás aí na cidade de vocês é uma base muito 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 fina ó ela é muito muito fina e ela tem um brilho eu vou colocar aqui um brilho ó muito forte um brilho espetacular ó que dá um efeito lindo 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 no olho só que eu não vou passar no meu olho eu vou fazer a minha base então aqui ó nessa embalagem eu vou colocar vou colocar extra brilho eu utilizo esse extra brilho aqui da big tá vou pegar uma espátula a minha espátula não tá por aqui mas eu vou pegar aqui a pontinha do alicate e vou pegar essa quantidade quantidade só essa quantidade aqui ó eu vou colocar dentro do vidrinho ó tá vendo que é bem pouquinha e vou colocar a minha base dentro dela e pegar aqui minha base que não tá querendo abrir já abriu e vou colocar ela aqui dentro é o extra brilho tá ó vou colocar só não vou deixar chegar lá em cima vou deixar um espaço para me poder chacoalhar ela aqui e aí eu vou mexer muito ela pra que a sombra ela se dissolva olha o efeito que já vai dando mas a bolinha tá lá dentro ainda e aí olha que linda que ela vai ficando Vou parar de mexer. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha cartela. Peraí, ainda tá dissolvendo? Deixa eu pegar aqui a minha que já tá dissolvida. E vou passar nela. Olha que coisa mais linda que fica, meninas. Pra noiva, fazer adesivo pra noiva, isso aqui é lindo. Lindo, 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 lindo. Eu forneço adesivos pra um salão que ele é especialista aqui em noivas. Que faz dia das noivas. E é muito pedido isso daqui. Tomara que vocês consigam ver o efeito maravilhoso dessa base. Ó, vou deixar paradinho aqui. Vou colocar aqui de pertinho na câmera. Ó, sobre a luz. Vou dar uma mexidinha de leve. Pra vocês verem o efeito. Tá? Então, enquanto ela seca, vamos fazer o desenho da flor que eu prometi. Aqui eu tenho o meu kit de pincéis, o 02 e o 04, que eu vou usar. Eu tenho esse pincel branco, que eu gosto de estar utilizando pra fazer o one. E eu tenho o meu pincel de traço fino. Que sumiu. Peraí, eu acho que caiu aqui no chão. Vou pedir pro Léo pegar. Então, eu vou colocar aqui a tinta que eu vou estar utilizando. Aqui as minhas tintas, que vocês já estão acostumados a ver os meus desenhos. Eu estar utilizando elas. Bom, aqui está o meu pincel de traço fino, que eu vou estar utilizando nesse desenho. Aí, é sempre assim, né? Na hora do 10, o negócio para de funcionar. Peraí, que eu vou abrir. Essa aqui é aquela tinta que tem brilho. Tá? Hoje eu estou fazendo tudo com brilho. E aqui eu tenho a minha tinta, a fosca. Vou pegar o meu pincel. Então, vamos lá. Eu vou colocar a metade no branco, ó. 50% do branco, 50% do colorido. Vou matizar de um lado, do outro. Aqui. Vou pegar aquela cartelinha que eu fiz. E vamos começar a fazer o desenho. Então, a gente vai fazer esse movimento, ó. Em formato de sorriso. E aqui em cima, um outro sorriso. Só que é o contrário, ó. Tá? Agora, a gente vai vir aqui novamente na tinta. Vamos matizar ela. Enquanto esse seca, a gente faz um outro aqui. Só que agora a gente vai fazer o contrário, ó. O rosa a gente faz pra dentro. Assim, tá? Então, assim. Aqui, eu trabalhei com um pincel chato. Pra fazer agora a outra parte dessa flor, eu vou estar utilizando um pincel chanfrado. Então, aqui, ó. Meu pincel chanfrado. Eu venho aqui. No branco. No rosa. De um lado. Do outro. E vou fazer esse movimento, ó. Encosta, desce, faz uma curva e puxa ele. Tá? Venho aqui novamente. Vou virar a minha cartelinha. E vou fazer ele aqui, ó. Encosta, desce. E faço a curva. E esse mesmo procedimento, eu vou fazer nela. Dando voltas, ó. Vem. Desce. Aqui, ó. Vem. Desce. Não se preocupem que eu vou fazer em tamanho maior, tá? Naquela folha preta. Ó. Aqui. 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 Aqui, ó. Sempre matizando. Aqui. Agora que a parte de dentro dela tá bem sequinha, eu já posso estar fazendo dentro. Ó. Olha que linda que ela vai ficando. Aí, o que que a gente pode estar fazendo? Com o traço fino... Lá, lembra que eu coloquei a tinta com glitter? Com glitter, não. Desculpa. A purpurina. A gente vem fazendo os detalhes. Ó. Aqui, ó. Aqui. Nós fizemos a flor com a tinta fosca, mas na hora do detalhe, a gente vem com a tinta de glitter, que vai dar todo o efeito nela. Na unha da sua cliente. Essa é uma flor que é muito pedida pelas meninas, me pedem pra me ensinar. Então, por isso que eu escolhi ela pra cá, nesse vídeo de lançamento das minhas vídeo-aulas. Então, assim, meninas. As flores que vocês vão estar vendo nessas vídeo-aulas, são flores diferentes do que vocês estão acostumadas, tá? E essa daqui é a mesma coisa, só que ao contrário. O rosa vem em cima e o branco vem embaixo, tá? Eu vou fazer ela agora em tamanho maior. Pra vocês verem como ela fica. Eu vou deixar ela aqui secando. Aqui eu tenho a minha folha preta de treino. Vou colocar mais tinta. Porque agora eu vou fazer ela em tamanho maior, então. Tá? O pincel, eu vou estar utilizando esse daqui, tamanho maior, pra treino. Esse pincel que eu utilizo é o pincel da Acrylex, número 18, pra treino. Tá? E aí eu vou colocar aqui as tintas. Então, vamos lá. Metade no rosa, no magenta, né? Metade no branco. Vou matizar ela aqui, ó. Aqui. Vou passar várias vezes, até que fique bem matizado no pincel, que dê esse efeito de degradê. Tá? Então, vamos aqui. Então, aquela parte embaixo, ó. Eu vou fazer como se fosse um sorriso. Venho aqui novamente na tinta. Matizei. Agora eu vou fazer a parte de cima. Ó. Venho na tinta. Vou matizar. E aí eu vou fazer as laterais. Então, aqui, ó. Eu vou colocar meu pincel. Vou dar uma leve abaixada. Vou descer. E vou fazer uma vírgula. E vou puxar o meu pincel. Pra dar esse efeito. Tá? Venho aqui na tinta. Matizo. Vou virar minha folha. E vou fazer aqui a mesma coisa, ó. Desço. E faço a vírgula. E agora, eu vou fazer esse mesmo processo em volta dele. Aqui, eu começo, ó. A vírgula. E venho. Aí eu venho aqui, ó. A vírgula. E venho. Faltou a tinta no pincel. Carrego a tinta aqui. Matizo. Nunca esquecer de matizar. Ó. E aí, a gente vai fazendo isso. Até preencher. A unha. Aqui, eu posso dar uma finalizada. Aqui. Né? E aí, eu posso vir fazendo uns detalhes. Na parte de fora, ó. Com movimentos leves. Aqui. Se sobrar ainda um espaço na unha da cliente. Ou no adesivo. E aí, você faz a mesma coisa, ó. Aqui, você faz o movimento do botãozinho. E aqui, o da vírgula de um lado. E da vírgula do outro. Com o traço fino. Gente, como eu adoro perder o meu pincel de traço fino. Vocês acreditam que ele já subiu de novo. Aqui. Na parte de dentro, ó. A gente pode vir... E fazer uma curvinha. E vamos fazer detalhes, ó. Detalhes nunca é demais, né? Pelo contrário. Quanto mais detalhes, mais bonito o seu trabalho fica. Vou fazer uma folhinha aqui do lado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu preparei pra vocês. das poucas dicas que eu dei. Lembrando que é um vídeo caseiro. Desculpa. Ó. E a gente enche de detalhes, enche de folhas que podem estar sendo feitas na mesma cor da sua flor. Ou usando um verde mais claro, um verde mais escuro, tá? E aí, agora é só assinar, da Inanda Costa. Bom, espero que vocês tenham gostado, curtam aí bastante as videoaulas que eu vou estar disponibilizando pra vocês. Um beijo e até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.